Olá pessoal, seja bem-vindo! Meu nome é Italo do canal Zé Priguita e hoje vamos falar da diferença do Playstation 4 para o Playstation 5. Primeiramente, vamos deixar claro que não vamos falar aqui sobre qual desses consoles é o melhor. Afinal, já sabemos que o Playstation 5 é o console mais moderno, lançado 7 anos após o Playstation 4. Vamos ver aqui especificações e características que fazem diferença da nova geração para a geração passada. Vamos começar falando da GPU do Playstation 5 e os famosos TeraFroips. Explicando aqui de forma básica, a GPU é a unidade de processamento gráfico do computador. Só para deixar claro para vocês mesmo, ela é usada para renderizar imagem, vídeos e animações, seja 2D ou 3D. Enquanto o TeraFroips é uma unidade de medida matemática usada para mensurar a performance do computador. O termo 1 TeraFroips equivale a 1 trilhão de operações de pontos frutuantes por segundo. Entendeu? Então 1 TeraFroips é igual a 1 milhão de termos frutuantes por segundo. Entendeu até aí, né? O Playstation 5 tem uma capacidade de processamento de 10,28 TeraFroips. Já o Playstation 4 possui uma capacidade de 1,84 TeraFroips. Ou seja, de 1,84 TeraFroips para 10,28 tem uma diferença imensa. Mano, é muita diferença. É quase 10 TeraFroips de diferença. E cada um custa 1 trilhão. Mano, só tenha noção, tenha noção. Tá ligado? Agora vamos falar do Hard Tracing do Playstation 5. Hard Tracing é uma das tecnologias mais comentadas dos mundos do games no momento. É um dos recursos mais divulgados dos consoles das novas gerações. O Hard Tracing consiste na habilidade do hardware e de calcular com facilidade onde objetos diferentes estão em relação aos outros em um ambiente 3D. O uso dessa tecnologia resulta em uma exibição de reflexos, iluminação e sombras mais realistas e dinâmicas. Tornando a experiência visual mais próxima da realidade. Ou seja, vamos ter gráfico bem mais trabalhado do que o Playstation 4. Isso é certeza. Pode ter certeza que a gente vai ter. Playstation 5 SSD vs Playstation 4 HD. A unidade de armazenamento é uma das maiores diferenças entre Playstation 5 e Playstation 4. O Playstation 4 conta com uma unidade de armazenamento SSD. A unidade de armazenamento é uma das maiores diferenças entre Playstation 4 e Playstation 5. Pois o Playstation 5 conta com uma unidade de armazenamento SSD. Esse disco possui característica como velocidade de leitura. Muito melhor do que os HDs usados no Playstation 4. Por ter uma unidade de disco mais moderna e com melhor performance, A ideia é que os jogos do Playstation 4 recebam um tipo de melhoria no Playstation 5. Mas isso ainda não foi bem explicado pela Sony. Devido a velocidade do SSD, alguns recursos só podem ser usados nesse tipo de unidade. Por exemplo, a troca de mundo seria mais rápido, o carregamento do jogo seria bem mais rápido, quando você ligar o console seria bem mais rápido de ligar, você colocou GTA lá. E o GTA no Playstation 4 demora um pouco mais para carregar. Agora no Playstation 5 demoraria muito menos, é uma diferença absurda. Tipo, quer dizer que o SSD é melhor que o HD. Só isso que vocês precisam saber. A diferença da velocidade de leitura na capacidade de armazenamento do Playstation 5 é bem grande, comparada ao Playstation 4. Pois o SSD do Playstation 5 pode ler 5,5 GB por segundo. Enquanto o Playstation 4 pode ler de 50 a 100 MB por segundo. Trágico, trágico, trágico. É muita diferença. Enquanto o Playstation 5 lê giga, o Playstation 4 só lê AMD. Mano, quem entende sabe quanto é diferente. Embora existem muitas vantagens no uso do SSD, o grande problema é o preço alto do dispositivo. Tanto que o SSD do Playstation 5 conta com apenas 825 GB de capacidade de armazenamento. Então o SSD, ele tem um custo um pouco mais caro que o HD. Então, por isso que o Playstation 5 vai vir um pouco bem, um pouco mais salgado. DualSense vs DualShock 4 DualSense é o controle do Playstation 5. E segundo a Sony, será o controle que terá como característica reagir de forma diferente. Pá, opá, opá. O controle dependerá da forma que o jogador interage com ele. Algumas coisas continuam como esperado, né? O DualSense é um controle sem fio. Segundo o padrão já imposto a duas gerações nos videogames. Ele comunica via Bluetooth com o console. E o tipo de comunicação deve ser do tipo da geração passada, sem grandes problemas de conectividade. Além disso, o controle foi revelado na cor branca. Aí sim, indicando uma primeira mudança, né? Ainda que exista um controle dessa cor na geração passada, o padrão é preto. No Playstation 5, o joystick mescla nas duas cores e ainda combinam com pequenas luzes azuis que ficam na parte frontal. Dando um arco bem futurístico ao acessório. Painel sensível ao toque. Botão X, quadrado, bola e triângulo estão presentes. Como é esperado já, né? O visual é levemente diferente em relação aos anteriores. Mas há alavancas analógicas e direcionais digitais. Também segundo a tradição da Sony, né? A Sony prometeu que jogadores sintam cada gota cair no chão. Isso seria muito foda. Mas o DualSense ainda tem espaço para mais novidades, hein? O controle conta com a inclusão do botão Create. O botão será um atalho para criar conteúdos de Gameplay. E isso segundo a Sony, né? Ainda que isso não tenha sido detalhado. Saiba que o DualSense ainda conta com microfones embutido. O que vai fazer economizar na hora de conversar com jogadores online. O DualSense terá bateria interna. E a alimentação é feita por entrada USB de tipo C. Se afastando do padrão micro USB, né? Visto lá no Playstation 4. Agora vamos chegar na parte do 4K versus 1080p. O Playstation 5 terá uma saída de vídeo em 4K a 120Hz. Podendo gerar gráficos em até 8K. Mano, 8K. Isso é muita coisa. Enquanto o Playstation 4 base chega apenas a 1080p, entendeu? Tipo, 1080p versus 4K, mano. Até chegando até 8K é muita diferença. E imagina só a qualidade de jogo. Vai ser muito boa. Meu Deus do céu. Playstation 4 ou Playstation 5. Se formos ver a questão tecnológica. A resposta é bem clara que o Playstation 5 é o melhor console, né? Tá na cara. Contudo, comprando um console é uma decisão bem séria. Afinal, no Brasil, o preço das novas gerações do console tá chegando na caça de uns 5 mil reais. Quase 5 vezes mais do que um salário mínimo. Sim, eu sei que há promoções que reduzem um pouco o preço do console. Mas ainda continua sendo bem caro. Um outro ponto importante é que, muitas vezes, as primeiras versões do console costumam sair com algumas falhas. Seja de Hardware ou de alguma outra coisa, entendeu? Isso já aconteceu na geração do Playstation 3 e o Xbox 360. E também na geração do Playstation 4 e do Xbox One. Então, galera, isso foi um vídeo rápido para o canal sobre uma nova série que eu estou fazendo. Onde eu trago informações sobre o mundo do games para vocês. Espero que gostem muito do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Comente aí nos comentários qual console você prefere. Para mim estar sabendo, né? Para a gente ver uma lista aí. PS3 ou PS4. Então, galera, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho